Carabal, Carabal, o Furioso do Marajó Bora dar uma escritório então aí Carabal Remexendo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da terra inteira Balanço de voo alto e devagar Do vinho pulando Olha o caquiagem Olha o caquiagem Olha o caquiagem Tem mocia de matar Remexendo aqui Chamegando Segunda-feira vai bater no peito Remexendo a terra, mexendo o mar Tem mocia de matar Chamegando bem na terra dessa maneira Fizando terra firme a debochar Amando e gigando, nega parceira Virando o mundo bravo com seu olhar Chamegando bem na terra dessa maneira Fizando terra firme a debochar Amando e gigando, nega parceira Virando o mundo bravo com seu olhar Chamegando aqui, chamegando lá No chamego de lascar braço Chamegando aqui, braço Chamegando lá É o Carabao chegando pela primeira vez Hoje aqui Em Paragominas Manela de pressão De pressão Carabao Carabao Eu quero ir contigo, amor Do Superdinâmico É o Magnífico Digital do Pará Toca aí, DJ Chilvinho Um abraço, DJ Luiz e o Show Lucas Live O Naxe Hip Farmácia Nossa amiga Zônia Sueli e a Marcela também Superdinâmico Tá todo mundo aqui com a gente É o Magnífico Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico Essa é a nova onda Que vai te conquistar É o Magnífico Digital do Pará A morena vai dançando A loirinha requebrando Vem pro caqueado Do Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico É o Magnífico Superdinâmico Sono caqueado Rendez-vous Oi 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 Teu knock Corom É o Magnífico É o Magnífico É o Magnífico Muchas condições As condições Guerruna Maria interdita Toda vida nunca Chega o campo In Pump E a gente É o Magnífico Pra essa rainha dos pães O Edinar E também o Neuzinho e o Bidegou O Valde e a Cláudia Pra que não plie 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 Ambição Plagem, abismos, papotagem Pra que não plie Pra que não plie Pra que não plie Convention Vida Panha interdita Nunca fez tudo isso Nos envios Confidência Mas é que a defensa Pensem-se que isso Fazemos confiança Consigência Mas não tem que viver As orelas não quer entrar Que isso faz nos perdemos Didi Wellington Pop E a Berminadami Os caras do momento E também o Maicon Um som puro E linear Carabal O furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Mas só no repertório que machuca Pesado de mar DJ Silvinho Cinco da manhã Eu chorei Eu chorei E tu chorou, chorou Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de somferinha Chorei, na vaquejada Sucesso Eric Lange Da Cis E do Acordão Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar O Carabal Chegou Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora pensando Que ia voltar Você voltou Com Abraços Besta para a mulher E gesto na área Ele ia chamar sua atenção Confesso Sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse adeus Quero indovigar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Sucesso Ampela Santos E é o Carabal Detonando hoje Em Paragumina Isso Aqui no Panela De pressão Do que adianto Eu te amo Se a noite Ele te deixa Só E vai dormir Nos braços Dela E eu chorando DJ Silvinho Eu sei se isso É o falso amor Ou se acostumei Com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça Um Carabal Quando fizer amor Com ele Fechar os seus olhos Faz um favor Pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim E aí Eu vou beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques E o Carabal vai detonando pra você Do que adianto Eu te amo Se a noite Ele te deixa Só E vai dormir Nos braços Dela E eu chorando Ao travesseiro Não sei se Isso é o falso Amor Ou se acostumei Com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça Um Como é que é Quando fizer amor Com ele Fechar os seus olhos Faz um favor Pra mim Carabal Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim DJ Silvinho Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Carabal De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho E aí É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga E o que que ela é É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido E é Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alegre Já passei por isso DJ Silvinho Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade e sai morrendo Também já fez isso Ainda tô fazendo E já bateu né E já bateu né Mas nada paga minha saudade Eu tento mas não Acha alguém Tô me ver Só acha amor incompatível E o balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu me balde Tô indo te buscar a vida E estamos aqui hoje pela primeira vez O Carabao chega A galera do Fá Aqui na cidade de Paragominas Hoje no Panela de Brasil Eu já morrei batons Pela cidade E já bateu Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém O nível Só acha amor incompatível E o balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Ele já te esqueceu, não foi? Será que já me esqueceu? E eu? Eu não sei Eu preciso só saber Carabao Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar E fala agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecimento Um falso abraço Adoro a galera da AG Mandado pra mim aí Sui Luiz Hoje com o Chiro Carabao Aquele abraço do Silvino Aí meu irmão Porque uma porca minha Pariu agora Os melhores sonhos É com a galera da AG E outra coisa Eu não vou largar minha roça Sui Luiz Papai Mas tô mandando aí um sobre eu Ele não é bom igualmente seu não Mas ele quebra um gai É o Vinícius Júnior Quantas vezes eu falei Diga em Marlon E você não É da equipe dos cachorros de Madome Já por aqui Curtiram o Carabao Forte abraço meu irmão Me deixou sempre a sonhar E fala agora Fale agora Por favor Fale agora Fale agora Eu preciso só saber E o parceiro Matheus também Tá curtindo o Carabao Valeu Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Carabao Passada de batom Queria ser seu motorista Já fica ativo só pra cancelar sua torre E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Carabao Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê do namorado, moça? Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, e me ligar falando Eu quero me buscar Eu quero me buscar Eu quero me buscar Te amo Me perdoar Você é de namorado, moça? Eu quero me buscar Teu o teu ombro, amigo Eu quero me buscar Direção Carabao, moça, moça? Carabao 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 DJ De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Furioso Carabal Surpreenda-se e encante-se Com a maior supremacia em aparelhagem do Pará É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz E eu Um abraço grande parceiro Chiquinho de Mototax E a primeira-dama aqui no Carabal Passa de boa E bate Uma saudade Um vazio Sem você Segura Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Hoje eu vou sair por aí E o primeiro bar O que que tu vai fazer? Vou beber Pra esquecer aquela safada Que acabou comigo O jeito é tomar uma beijada Para beber Hoje eu vou sair Sem rumo certo Sem encontrar um bar aberto O rei da lavagem Com o bebê Aqui de Paragumim Sem cair Tudo que eu planejei Deu errado Ainda fui abandonado Pela ingrata Daquela mulher Será que todas São iguais E aí? Vivem passando A gente pra trás Me apaixonei Pela pessoa errada DJ Silvinho Esta safada Carabao Faço tudo Pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar E tu precisa Preciso tanto De você Sem você Não sei viver Carabao Fico louco Até só de pensar Que você esteja Amando outra Em meu lugar A você Me dediquei E meu amor Te entreguei E o que que ela é? Minha amiga Te amo ainda Nossa amiga Rina Cheia do rock Tá aqui com a gente Sem você Não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto De você Sem você Não sei viver Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Carabao Todos dançando Pra valer E que tal Se a gente Se entrosasse Pra dançar E no meio Da dança Você deixasse Abra o seu coração E deixe o amor Eu sou uma chance Tem champanhe Tem champanhe E o gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Carabao Tem música suave As nossas preferidas As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo Fiz um mundo de sonhos De desejo De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando Você chegar E tá faltando Só está faltando Você chegar O furioso Do marajó Chegou Meu olhar distante Sou passar Errante Sigo a te buscar Numa ânsia louca Te beijar Sua boca Outra vez Te amar Carabao Eu tentei em vão Carabao Me acostumar Viver sem você Já vi que não dá Já vi que não dá Me ama, me ama Vire até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Vire até me engana Se rosca em meus braços Me mata de amor Carabao Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade E és És o lago azul Do meu deserto Toda vez que eu chego perto Sua miragem se vai Chega junto, menina Eu quero saber Eu quero saber o seu nome, menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade O que vi no seu olhar O que vi no seu olhar O que vi no seu olhar Tão diferente Meu coração Eu sinto saudade Eu sinto saudade É demais Meu coração E aí, menina Menina E eu Amo você Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher E ela Ela me enganou E entregou O seu amor O seu amor Amo você Qualquer Em shows apresentava Eu cantava Com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro Oh E mandava Pra minha mulher Oh Seu chico louco Ela gastava Lá no cabaré Esta noite Esta noite Eu vou Pra boemia Eu vou Pra beber Oh 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 Daquela entrada Eu quero esquecer Se eu mandar um feliz aniversário Nossa amiga Taimara Sandois Ela ta num beço E ta aqui com a gente Comembrando o seu aniversário Parabéns pra você Viu Taimara Sucesso Do seu aniversário 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 Esta noite eu vou pra boemia, eu vou pra beber Oh, 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 daquela ingrata eu quero esquecer Oh, 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 quanto mais vivo mais eu lembro de você Luciene, Luciene, minha amor Luciene, não me deixe, por favor Carabao, direto dos Campos Marajoaras Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, parece que tudo te amar Amor, amor, só você me faz chorar Amor, amor, como é gostoso te amar Amor, amor, só você me faz chorar Dini Lucas Traque, o gerente baico Te amar, diga meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar Seja em Parintins, o Marabá Seja no Amazonas do Pará Volta meu amor, comigo vem De Tucuruí, Santarém Vem na capa, vem de Belém E que o sol me quer, o Lidinho e a mim Atravessou no meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu Me encantei Carabal Você deitou e rolou E abusou do meu amor De te achar sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Dê com seu carinho Como é que foi o teu sonho? Ontem à noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu negro O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade chorei Lucas de Gidal, Luciano Tamires Chorei E o grupo especial do Yelko Chorei 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 E de saudade chorei Você sonhou comigo Pode crer que eu senti O nosso amor é lindo E você nasceu pra mim Você sonhou comigo Pode crer que foi legal O nosso amor é lindo Tá na bola de cristal Pegava o teu corpo Descendo sem parar O nosso amor tava ficando Nosso amigo Márcio de Canaães Você se acordou Materiais de construção Monáxia do Ipe e Farma O Lucas Live Com saudade O Didier Luiz e o João E o Chapa Saldi Estão aqui De saudade também chorei Ai, ai O Horácio pega a fuga Tá aqui com a gente Pelo amor eu te amei Ai, 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 ai De saudade também chorei Ai, ai, ai Pelo amor eu te amei É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra Tu vai entender? Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez se é por isso que eu preciso te falar E o Panora de Impressão já tá ficando Pequenininho, papai Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Dá vontade louca de te amar Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Te amo com todo o carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo o carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando, esperando você Vem ver, como é um amor Não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Vem ver, como é um amor Não correspondido Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz DJ Silvinho DJ Silvinho O que nos afasta e só aumenta a dor Tira o coração que nunca sofre pra ter você Como é que é? Se eu não te vejo Se eu não te vejo Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa Não me deixa, meu bem, não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Quero te amar Conforta essa emoção Carabao Carabao, direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Te saber Estou aqui Que eu te amo Que eu te amo Carabao É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz Com essa comitiva Os patrão E as patroas Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar Seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você DJ Silvinho Quantas vezes eu te esperei Amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Carabao Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E agora E me convencer De que agora Estou só E tu confessa aí Confesso que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Acho que encontrei Um novo amor Você estragou Com meus sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos ao fim Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração Carabao Não, não me deixe jamais E aí? Pois sem você Já não encontro a paz Oh, baby É o meu sonho De amor Carabao! Juro, te quero Te amo demais E o que que é? É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Não, não me deixe jamais Pois sem você Pois sem você Já não encontro a paz Oh, baby É o meu sonho De amor Juro, te quero Te amo demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você Juro que nada sou Não me deixe Não, dói o meu coração Eu vou sofrer Vou viver sem razão Tem pena Tem pena de mim Tem pena de mim Desde muito longe Me deixa louca Meu americano me faz frutuar Carabao! 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 Teu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo lindo Loiro Louro de amor Pra dar No verão que vem De novo Eu quero te encontrar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá só um toque Eu vou morar contigo Em Nova York Ai, lei Que mãe Que mãe Que mãe Que mãe Me dá só um toque Que eu vou morar contigo Em Nova York Ai, lei Dei, lei Que mãe Que mãe Que mãe Que mãe Meu irmão Eu te amo Música E é o Carabal no Panela de Brechão Sei que estoguei tudo, foi um vacilo Me perdoa, perdi tudo por um capricho Não termine isso agora, não vai embora Pois quem sabe, um dia a gente aprenda Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E eu te imploro E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Não perdoa, meu amor Não perdoa, por favor Pare um pouco Onde estamos? Estou implorando Não jogue fora Dos bons momentos que passamos Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Desde tudo por um capricho Desculpa, mas eu te amo Nossa amiga, o Didi Anderson, o Pop E te quero E o Didi Anderson, o Cannibal E o Vitor Eletricista Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa, meu amor Perdoa, por favor Os canibais Esses vão devorar você O Furioso Carabao Carabao